Assim ó, deixa eu chegar aqui no meu argumento Satisfação tá na batalha do conhecimento Tô vindo RJ, vai pra ir no Projac É pra fazer o rap igual o Pinho e o Tupaco É pra fazer o rap igual o Pinho e o Tupaco É pra fazer o rap igual o Pinho e o Tupaco É pra fazer o rap, o Pinho e o Tupaco É pra fazer o rap, o Pinho e o Pinho e o Tupaco Essa batalha é muito foda É o rap nacional, aqui tô em casa, Coréia e Marechal É pra fazer o rap, o Pinho e o Tupaco E daqui a pouco vai ter a canção do Santi É, maluco, o bicho vai ter pra Enquanto isso, o Traz agora veio pra rimar o RJ E eu tô com os meus Faz barulho pro meu mano aqui, o meu fã Matheus, é isso aí Eu tô seguindo nessa bênção e graças a Deus Aí, esses assuntos tem de tudo Mas pra falar disso aqui, ó, tem que ter conteúdo Não é só falar de rap, de baseado Senão cê não sabe no que que o rap foi baseado Maluco, é desse jeito Eu já falei, Flávio Braza Essa aqui é a nossa lei, obrigado Eu venho aqui me sentir em casa Satisfação, respeito Fábio Braza É, rapaz 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 Fala aqui, o que que tu queres Tu fala lá, o tampa Fala, tu Uma bocheira preta E aí, curtiu? Achou o vídeo legal? Então faz o favor e se inscreve no canal Família, compartilha, participe Tem desde poema até videoclipe Tchau, tchau Se inscreve no canal